Um pote! Cuidado do pote aí, Leite. Leite, vai para o outro lado, Leite. Vamos. É? Não é esse lado aqui. É? Tem que cuidar. Putar na contramão, viu? Agora, quando você vê, fica cuidando o direito aqui, ó. Ah, não, tem espaço na direita. A esquerda esquece lá. Vamos dirigir o carro que tem o volante na direita. E aqui vamos nós, ó. Fazer a marcha é com a esquerda aqui, ó. Fazer a marcha aqui é com a esquerda. Aqui quem faz a marcha é o Carona. É o Carona que faz a marcha aqui. O piloto só vai aqui. É aqui. Vamos lá. Não tem freio de mão, tem freio de pé. É nóis. Nós vamos ver quando sair na rua, ali, ó. Vai para onde? Vai lá agora, tá? E aí, na Guiana Francesa? É na direita também? Não. Eu acho que não. A francesa é lá de, lá de direita, igual que fora do Brasil. Aqui a francesa é... Agora, Moçambique é assim também, ó. É, Moçambique é igual aqui, né? É igual aqui. É, a África é igual aqui. O governo inglês foi colonizado na Inglaterra, então, como na Inglaterra, se é a mão esquerda. E os carros que vêm para cá são fabricação chinesa. Inglês e chinês. Inglês e chinês. Tem muito chinês aqui. Muito shopping chinês, muito chinês. Nesse lado. Tem que cuidar a esquerda aqui para não fechar nos postes, nos obstáculos que tem aí. O bom é para fazer a curva para a esquerda, né? O que a gente tem que cuidar é aqui, ó, que o teu ângulo de visão à esquerda é maior. A parte do carro está maior para a esquerda. Quando você vai para Georgetown, você tem que andar como co-piloto, porque por você, agora, ultrapassa o outro, o teu co-piloto, igual aqui, né? Aí tem que olhar, ele tem que olhar para você, pode sair, aí você repassa. Porque tu não tem visão, não? Não. Sim, porque... Com o carro brasileiro, estou falando. Sim. Mas se você usar esse carro, tudo bem, mas o carro brasileiro, por exemplo, eu estou aqui, eu quero ultrapassar esse carro. Não dá para mim, velho, mas tu, como é o meu co-piloto, vai dizer, é, pode ultrapassar. O pessoal entendeu aí o que o irmão falou, Jorge e o João, explicando, quando vai trafegar aqui com o carro brasileiro, tem que trafegar com o co-piloto. Porque o carro brasileiro, a direção é na esquerda. Aí ele vai estar atirando lá na esquerda, aí quando vai ultrapassar o carro, ele está lá no lado do acostamento, não tem como enxergar para cá. Aí precisa de algum co-piloto. É isso aí, meu povo, olha. Querem ter uma experiência de dirigir na Inglaterra, no Japão, na África, né? O senhor falou, né? É, Moçambique também. Moçambique, quero ter uma experiência. É, está bem pertinho do Brasil aqui, ó. Passa a fronteira a pé até. Vocês veem que é Latin, viana inglesa. Aqui é tudo contra mão, no sentido brasileiro. Um carro na contra mão aí, lá. Que sensação estranha, né? Esse é o Laerte, se mete em cada situação que ele não entende, mas ele vai. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vamos ter experiência. É. Experiência única. É. É contra mão. Eita. É atrás da polícia ainda. Olha a polícia lá na frente. Está vendo? Aí você vai embora. É. Moçambique também. Aí a polícia veio fraca do brasileiro lá. Só que ele vai muito devagar. Mas é permitido, hein? E agora nós estamos indo para a fronteira do Brasil com a Guiana. Aí lá na frente vai mudar as mãos. É um ciclista que vai pela esquerda. Agora muda as mãos aqui, ó. Vamos pela esquerda. Aí que ainda está na igreja, né? É. Então vamos passar para um viaduto aqui, ó. Que faz uma conversão, ó. Para ele olhar. Lá vem a da direita, passa por cima. Aqui você vai por baixo. A inversão das mãos. Aí cai na direita no Brasil. E a esquerda. Segue o... Deixe normal. Só que agora não pode esquecer que... É direita, né? Agora você cai no Brasil, ó. É. Não vai para a esquerda lá. Tem um buracão aí, ó. Para nenhum carro passar correndo. Eita. Aqui temos chegando a polícia. Vou desligar aí. Tudo de bom para vocês, hein? E esse aí é o carro, pessoal. Aí, ó. Carrinha. Eu abro a porta no lado direito. É o motorista. Ah, cadê a direção? Aí. A direção está lá na direita. E aqui também tem um caminhão aí, ó. Caminhão da guerra. Do exército. Tempo da guerra. Veio muito caminhão aqui para as guerras. Caminhão ingleses. Veio muito caminhão ingleses para cá. E a cidade toda só tem muito desses caminhões aí. Os antigos caminhões ingleses. Quando os exércitos vieram para cá, eles trouxeram, né? Os caminhões aí para utilizar aqui. E aí ficou aí. Abandonado. Não tinha mais como levar embora. O povo tomou conta. Caminhão velho. Abandonado. Aqui a direção. Marcha. Direção na direita e tudo na esquerda. Faz todas as marchas e tudo. Com a mão esquerda. Não, não, não. Inscreva-se em. disclosure. Legenda por Sônia Ruberti